Oiê! Hoje eu vou mostrar onde estão os vídeos mais procurados no seu canal dentro do YouTube Estúdio. Você sabia que só ver o número de visualizações não adianta? O YouTube Estúdio mostra os temas mais procurados no seu canal, quais os assuntos que sugerem os seus vídeos e muito mais. Então aprenda agora e crie os próximos vídeos com esses assuntos e tenha muito mais visualizações. E no final eu ainda vou mostrar como analisar a concorrência para mais visualizações ainda. Meu nome é Helena Gonçalves e hoje é aquele dia que eu amo, que é o dia de gravar vídeo para vocês. Vou te contar uma coisa. Estou abrindo os meus segredos de como trabalho analisando as estatísticas. De coração, eu fiz esse vídeo para te ajudar. Como encontrar assuntos mais buscados no canal. Estamos aqui em YouTube Estúdio, dentro de Estatísticas. E vamos aqui na aba Geral e vamos descer, descer, descer. Esses aqui são os nossos vídeos principais no período. Eu coloquei 90 dias, que esse é um bom recurso para representar o universo que são as estatísticas do seu canal. Isso é melhor, 90 dias é melhor. Então a gente desce, desce, desce. Aqui, olha, você já vai vendo as retenções. Que nós vamos falar mais à frente sobre retenção dos seus vídeos. Aqui já ajuda. Se você conseguir, esses dois vídeos, são vídeos recentes que estão nos 10+. Quando você consegue isso, é muito bom. E é muito difícil, não é fácil. Agora nós vamos aqui em alcance. Vamos descer, vou mostrar aqui agora as sugestões do que o YouTube Estúdio está te dizendo, que são assuntos mais procurados no seu canal. Nós temos aqui, olha, o Mix da Helena Gonçalves, que o YouTube faz sugestões. Olha, eu tenho aqui, olha, mini curso 4 mil horas. Ctrl C. Olha, você vai criar um arquivo. Temas dos próximos vídeos. Vou dar um Enter. Ctrl V. Está vendo? Todos esses assuntos são muito buscados no seu canal. Portanto, quando você cria vídeos com esses assuntos, com esses temas, você consegue mais visualizações. E tem outros lugares mais importantes ainda. Calma. Vou chegar lá. Voltando aqui. Ó. YouTube Shorts. Ganhar dinheiro. Crescer canal. Ctrl C. Ou clicar com o botão direito de copiar. Que demora mais. Você trabalha mais. Vamos voltar aqui. Então, Enter. Ctrl V. De novo. Shorts. Técnicas avançadas. Também eu tenho aqui 6,9%. Está vendo as estatísticas aqui? Este quadro é de playlists que já dão temas que são mais buscados no meu canal. Ctrl C. Volta lá. Ctrl V. E aqui eu poderia ver mais. E continuar. Mas a gente vai fazer isso em quadros mais importantes ainda aqui dentro de alcance. Este quadro também é importante. Origem de tráfego de vídeos sugeridos. Olha. Como criar avatar animado 3D. Isso aqui, olha. São 16% das visualizações do seu canal. A gente não pode desprezar. É um número grande. Como cadastrar produto da Eduz. Eu tenho vídeos que eu ensino as pessoas a serem produtores, a criarem ebooks, a colocarem na Hotmart. Na Eduz. Então, este aqui também, olha. Vou copiar. Ctrl C. Vou voltar aqui. Ctrl V. De novo. Volto aqui, olha. Este aqui também. Ctrl C. Ctrl V. Este daqui também. Ctrl C. Ctrl V. Este aqui é um vídeo que é de outro canal. Aí, a gente vem aqui agora. Origem de tráfego de pesquisa do YouTube. Esta aqui é muito importante, tá? Porque a pesquisa do YouTube, eu falo aqui sobre SEO, que é como você consegue ficar no topo das buscas, na primeira página do YouTube. Então, as buscas são muito importantes porque você não precisa da recomendação do YouTube. Você precisa do seu trabalho com palavras-chave e tags para conseguir ter mais visualizações. Então, essas palavras-chave são muito importantes. Tudo que a gente está fazendo aqui, não são só temas e assuntos, mas são palavras-chave para a gente criar vídeos. Naturalmente, Eliana Gonçalves é importante. E SBN é um vídeo que eu fiz e que está tendo bastante buscas para as pessoas poderem registrar os direitos autorais dos e-books. Então, também está tendo bastante buscas. Ctrl C. Ctrl V. Inclusive, eu tenho já na minha lista vídeo para falar sobre e-books, ser produtor ou criador de cursos ou e-books. Vamos ver aqui. Como fazer animação 3D no celular, olha. No celular, tá vendo? Então, outro tema que eu posso criar vídeos e que dão muitas visualizações. Como crescer no YouTube. Outro tema que eu posso criar vídeo em cima desse tema ou desse assunto. Creative Commons. Isso aqui é um vídeo que eu explico como conseguir criar vídeos sem gravar vídeos. Você cria vídeos com vídeos dos outros. Sugestões aqui. Esse aqui você precisa ver. Vamos clicar com o botão direito e vamos abrir em outra aba ou outro separador. Eliana Gonçalves é esse azulzinho que tem os picos aqui. E SBN é esse verdinho aqui. Também são palavras bastante procuradas. E assim vai. A duração do vídeo a gente oculta porque isso não importa, nunca importa. Porque o que importa é a porcentagem que foi vista. Porcentagem de visualização média. Esse sim. Esse é muito importante. Então, desde que seja vídeos, né? Aqui não faz sentido também. Mas o que a gente quer saber, o que a gente quer saber, são essas palavras. É isso que importa e é isso que você vai colocar. Avatar falante. Eu estou dando aqui alguns exemplos e vou colocar aqui, ó. Mais, né? Vamos ver aqui. Como fazer shorts no YouTube. Ctrl C, Ctrl V. Como postar shorts no YouTube. Todas essas palavras-chave estão sendo muito procuradas no meu canal. E encontram os meus vídeos. É assim que você vai fazer também. Vamos ver, vamos ver. Avatar 3D. Ó, aqui dá mais vídeos. Eu tenho vários vídeos sobre Avatar 3D. E eu posso criar outros com outros aplicativos. Que também vai ser bem legal. Canal de shorts. Olha, eu posso criar um vídeo só sobre um canal de shorts. Como crescer no YouTube em 2022. Olha, está sendo bastante buscado no meu canal. Está vendo? Que a gente tem que buscar essas palavras aqui e criar novos vídeos com esses assuntos ou esses temas. Deu para entender? Vamos voltar no YouTube Estúdio. Vamos voltar para alcance dentro do YouTube Estúdio aqui em estatísticas. Está vendo como esse vídeo vai te ajudar? Então inscreva-se, curte e dá um like. A gente sempre combina isso aqui no canal. Agora vamos para engajamento. Desce, desce, desce. Anote também, olha, vídeos mais acessados e playlists mais acessadas. Também são sugestões para novos vídeos que vão ter mais visualizações. E agora vamos aqui para público. Então aqui em público, nesse local, você vai ver outros canais que o seu público assiste. Também você vai ver, a gente vai falar já já sobre concorrência. Como analisar a concorrência? Aqui nós vamos ver, nessa tabela, outros vídeos que o seu público assistiu. Então, são outros canais que você pode fazer vídeos nos mesmos temas e mesmos assuntos, fazendo algo diferente, melhor. Não me vai copiar os vídeos. Tá? Aqui, olha, tem mais sugestões. Você clicando aqui, tem mais sugestões. Vale a pena. Aqui também tem mais sugestões de concorrentes. Regravar vídeos ultrapassados do seu canal. Para gravar vídeos antigos, eles devem estar desatualizados ou ruim de roteiro, de edição e a retenção ficou baixa. Você vai aqui dentro de estatísticas, você vai vir aqui em visão geral, vai clicar aqui. Se não tiver aqui, você vai clicar no maisinho e clicar em porcentagem visualizada média. Tá vendo? Mas o meu já tá aqui aberto. Então, você vai pegar os que têm menos retenção, ou seja, os vídeos que não foram bons, não estão ajudando o seu canal, e você vai criar novos vídeos com melhor roteiro, melhor edição, assuntos atualizados, para você conseguir melhor retenção. Porque a retenção é muito importante para o YouTube recomendar os seus vídeos. Então, é assim que você vai fazer. Ah, uma coisa importante. Quando você for criar vídeos novos, cuidado para você não criar vídeos com os mesmos assuntos de vídeos que são bons no seu canal. Porque senão você concorre com você mesmo. E o YouTube vai acabar recomendando um vídeo que já tem retenção, ele sabe que é bom, e não vai recomendar o seu novo vídeo. Então, você cria na semana um vídeo novo e ele não tem visualizações, entendeu? Antes de falar da outra maneira, saiba que na descrição eu sempre deixo o curso para aumentar as suas visualizações. Eu recomendo. Ah, e lembra no final que eu vou mostrar como você analisa a concorrência. Antes de falar como analisar a concorrência, olha quanta coisa boa você está aprendendo. Então, inscreva-se, clica no sininho pretinho, senão o YouTube não te avisa. E curte. A gente come início no canal, isso ajuda. Como analisar a concorrência. Agora vem o que eu prometi. Veja vídeos dos seus concorrentes que tenham mais visualizações e crie outros no seu canal. Lembra que depois você vai precisar criar ótimos títulos com muitas buscas e baixa concorrência. Como eu expliquei nesse vídeo que está aparecendo na tela agora. Vou deixar o link na descrição também. Vamos ver como é que a gente analisa a concorrência. Eu vou dar um exemplo como no meu canal. Você clica aqui em vídeos do seu concorrente. Você vem aqui em ordenar mais populares. Agora que você tem os mais populares, você vai ver quase... Aqui tem um vídeo de 181 mil, um vídeo de 85 mil visualizações, outro de 40 mil, 40, 38, 32. Você vai pegar esses vídeos que tem mais visualizações e criar outros vídeos nesse tema. Não copie nunca. Faça melhor, mais atualizado. Melhore o roteiro, melhore a edição. Para você ter mais visualizações que o seu concorrente. Mas saiba que essa é uma boa sugestão de temas e assuntos que estão sendo mais buscados pelo seu nicho. Na tela final, eu vou deixar outros vídeos que eu escolhi e que vão ajudar a aumentar as suas visualizações. Eu espero realmente ter ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.